Olá pessoas, eu sou a Kênia e estou aqui com o... Bertaldo, tudo bem gente? Vamos começar mais um Anima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. E hoje é uma alegria recebermos aqui Dom Rifan. Rifan, tudo bem Dom Rifan? Muito bem, é Dom Fernando Rifan. É verdade, Dom Fernando Areias, estou esquecido do Areias. Mas Fernando é o nome do batismo. Dom Fernando Areias, Rifan. Uma coisa interessante é que, por exemplo, na igreja o que vale é o nome de batismo. Mesmo que o sujeito batize errado. Não, por exemplo, na missa a gente fala o nome do bispo e do papa, é o nome dele de batismo. Não é o nome... O sobrenome? Não é o sobrenome não. Por exemplo, aqui, reunião com o nosso bispo Orani. Não é Cadeal Tempesta, é Orani, o outro bispo. Mas alguém chama o senhor de Dom Fernando? Chamam mais de Dom Rifan, né? Não, lá em Campos é Dom Fernando. É Dom Fernando lá? É Dom Rifan porque é essa mania de europeu que se chama pelo sobrenome, né? Não, não, porque se tem outro Fernando, aí é para diferenciar. Eu acho que geralmente a diferença do nome é por isso, né? Não, na França, por exemplo, e na Europa, não se chama outro pelo nome de batismo. Isso é muita intimidade. A gente chama pelo sobrenome. Pelo sobrenome. Dom Rifan, ou Dom Cardial Tempesta. O nome só se chama em família, porque é uma intimidade, né? Mas aqui não, aqui no Brasil se chama pelo nome de batismo. De família. Não, de batismo ou de família. Lá em Campos me chamam pelo nome de batismo, Dom Fernando. E como o senhor prefere ser chamado? Tanto faz, mas eu posso chamar Dom Fernando. Dom Fernando. Dom Fernando. Então pronto, Dom Fernando. Agora você falou que é o Papa, mas aí o Papa mudaram o nome dele. É, o nome que ele escolheu. Ah, entendi. Aí não tem problema. Não fala junto com o nosso pontífice Bergoglio. Bergoglio, não. Bergoglio. É Francisco. Ah, tá bom. Porque era o Cardial Bergoglio. Cardial Bergoglio, mas agora é Francisco. Ah. Francisco é o nome de batismo. Ah. É o que ele escolheu, o que ele trocou, né? Entendi. Troca o nome. Como ordem religiosa, né? Algumas ordens trocam o nome, né? Então, Dom Fernando. Isso. É bispo da administração apostólica pessoal São João Maria Vianney em Campos dos Goitacazes. Não é isso? Isso. Certo. Agora, é importante a gente entender o que é uma administração apostólica pessoal de São João Maria Vianney. Vamos explicar. Pessoal é porque não é territorial? Isso. Ah. O Papa governa a igreja, ou seja, Nosso Senhor, a Constituição da Igreja, ela é governada pelos apóstolos. Nosso Senhor deixou os apóstolos. São aqueles que vão governar a igreja, né? E de ensinar a todos os povos, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza. Nosso Senhor deu o poder. Os pecados a quem perdoar, de serão perdoados. Então, você tem o poder de governar os apóstolos. Entre os apóstolos, ele escolheu um para-chefe, que é São Pedro. Mais ou menos como alguém que funda uma escola. Você vai fundar uma escola, você faz o quê? Pega aquele monte de livros de ciência, geografia, daí põe em cima da mesa e fala assim, ó, aqui está o que vocês têm que aprender. Aprendam. Não. Ninguém faz uma escola assim. Fazer uma escola, você tem que escolher professores que vão ensinar aquilo que está ali. E entre os professores, ele vai escolher uma direção, porque senão fica todo mundo batendo cabeça. Tem que ter uma direção. Então, monárquica. Monárquica vem de mono, né? Um só que governa. Jesus fez assim, a constituição da igreja é assim. Um monárquico, portanto, é Pedro e os apóstolos. Esses é que têm a missão de ensinar. O Papa, então, ele governa a igreja com os bispos. Bem, mas aí ele tem que dividir a igreja, né? Em setores, etc. A principal divisão são as dioceses. Então, diocese tal, está lá o bispo tal. Diocese de Volta Redonda, Barre do Peraí, Volta Redonda, Dom Henrique, está lá, que ele é o bispo. Bem, não só dioceses. Nós temos dioceses, nós temos também prelasias, que são lugares onde não são dioceses, mas são como uma diocese, mas que futuramente pode ser uma diocese. Por enquanto, não tem condições ainda, até financeiras, para ser uma diocese, fica sendo prelasia. Mas toda prelasia poderá virar uma diocese? Poderá, ou então nunca vira, porque nunca vai ter condições de ser uma diocese. Você tem a prelasia do Xingu, prelasia do interior do Brasil, tem muitas prelasias, porque elas não têm nem condições de ser dioceses ainda, porque não tem nem financeiramente como manter alguém. Então, tem poucas paróquias. Aí você tem um bispo prelado. É um bispo prelado, mas ele é bispo, bispo prelado daquela prelasia e tal. Bem, agora, algumas circunscrições, estudo isso, são circunscrições eclesiásticas. Algumas circunscrições, por exemplo, podem ser pessoais, quer dizer, se dirigem a pessoas e não a território. Porque normalmente, tanto diocese como prelasia são territoriais. Mas, por exemplo, pode ter uma que não é territorial, porque se dirige a pessoas. Por exemplo, o ordinariato militar. O ordinariato militar se dirige às pessoas militares. As cinco partes militares, que são exército, marinha, aeronáutica, polícia militar e bombeiros. Então, esses cinco são, quem catolicamente toma conta deles é o ordinariato militar. É um bispo, no caso, é um arcebispo. É o arcebispo militar do ordinariato militar do Brasil. Bem, só existia uma prelasia pessoal, que é a do Opus Dei. Isso continua. Então, prelasia pessoal, porque isso também se dirige a pessoas e não a território. A prelasia do Opus Dei, por exemplo, ela, aqui no Rio de Janeiro, quem dá a jurisdição aos padres é o bispo local. Uma prelasia, por exemplo, tem padre que tem uma capelania lá em outro lugar, do Opus Dei. Quem vai dar é o bispo local, que vai dar a jurisdição àquele padre para ser o capelão. Então, é uma capelania do Opus Dei. Você pode ter capelania, uma reitoria, tipo, igreja de Nossa Senhora tem uma reitoria, está lá. No caso, quando foi criada a nossa administração, o Papa fez uma mistura dessas aí para dar a administração apostólica. Ou seja, porque existem muitas administrações apostólicas territoriais, principalmente na Rússia, na Sibéria, aquela região. Ele tem muitas administrações apostólicas territoriais. No nosso caso, como fica circunscrita a diocese de Campos, onde era um problema que precisava ser resolvido, então foi criada a administração apostólica pessoal, porque nós tínhamos um grupo de padres antes da administração. Chamava-se União Sacerdotal São João Maria Vianney. Então, como nós que pedimos ao Papa para resolver aquela situação que estava de divisão, o Papa conservou o mesmo nome que nós tínhamos. Então, agora não é mais União Sacerdotal, é administração apostólica, porque agora tem condições de bispo. Administração apostólica é uma circunscrição eclesiástica com bispo São João Maria Vianney, mas dirigida a pessoas, então padres e fiéis que se identificam com, no caso nosso, a liturgia na forma antiga do rito romano, no rito romano antigo. Aí se constitui a administração apostólica. E os fiéis que forem batizados nessa circunscrição pertencem à administração apostólica. Ou aqueles que se inscrevem, não, eu quero me inscrever, aí se inscrevem, estão ali. Mas isso dentro do território da Diocese de Campos. Fora do território da Diocese de Campos, nós temos também atendimentos, mas aí não pertence à administração apostólica. É atendido por nós. Por exemplo, nós temos dez outras dioceses onde eu mando padres para assistir. Um grupo de fiéis, tipo Nova Iguaçu, tem um grupo grande de fiéis que preferem a missa na forma romana, antiga e tal. Pedem a gente. Eu mando um padre e quem dá jurisdição a ele, uso de ordens, é o bispo local. Então é o bispo da Diocese de Nova Iguaçu, dá jurisdição a esse padre, a pedido meu, indicação minha. E ali ele atende esses fiéis que estão em plena comunhão com a igreja, mas que conservam a forma antiga da administração. Nós temos dez dioceses, outros da Nova Iguaçu, Volta Redonda, tem a capelania nossa lá. E em outros lugares, todos aqui também, nós temos na Diocese de Leopoldina, na Diocese de Belo Horizonte. Quem dá uso de ordens é Dom Valmor, que dá a jurisdição ao padre meu que está lá, que atende também a Divinópolis. Então são dez dioceses. Agora o bispo de Nova Iguaçu também pediu que eu desse uma assistência lá, eu vou mandar o padre. Então geralmente é pedido dos bispos ou por indicação do bispo. Então a administração apostólica é circunscrita ao território da Diocese de Campos. E nós temos ali paróquias, nós temos dez paróquias e umas quase cem comunidades para a gente dar assistência. Em perfeita comunhão com o bispo local, eu estou sempre com ele, também celebro quando os padres pedem para atender nas paróquias, nós ajudamos. E em outras dioceses, em outros lugares, a gente manda com o bispo da Diocese. Mas a administração apostólica, por exemplo, se a gente fosse fazer uma hierarquia, não dá para dizer que você tem uma arquidiocese, uma diocese, uma prelasia, uma administração apostólica. Não, não tem essa. Cada coisa é uma coisa. A administração apostólica é como uma diocese. Pelo direito canônico, ela é se equipara a uma diocese. Falando do direito canônico. Equiparada a uma diocese. Entendi. Agora, se nenhum desses outros bispos desse uso de ordem para ninguém, todos os padres iam estar com o senhor em Campos. Isso, claro. Todo mundo ali. Todo mundo ali. Eu só posso fazer com o bispo. E aí, por exemplo, na diocese de Campos, que está todo mundo ali, tem uma diocese, ao mesmo tempo tem uma administração apostólica. E daí, como é que a administração não tem nenhum território? Não. É pessoas, por isso que é pessoal. Mas ela tem paróquias. Tem paróquias para atender essas pessoas que vão lá. Mas essas paróquias são da diocese de Campos ou são da administração apostólica? São da administração apostólica. Então, ela passa a ter algum tipo de território. É, claro. Também não pode ser no ar, né? Na nuvem. Tem que ser. Tem que estar no lugar. Entendi. Não, tudo bem. E quantos padres pertencem a essa administração apostólica? Tô comendo 39 padres. Sendo que alguns já moram fora, mas estão ali. Algum que está estudando em Roma. Eu tô com dois estudando em Roma. Eu tenho... Padre que moram em Belo Horizonte é fixo. Em Nova Iguaçu, com o Mato José de Ilson, é fixo. Em Volta Redonda, o Padre Jorge é fixo. Então, alguns ficam fixos lá. Outros vão e voltam. Agora, o seminário, como é que forma um padre para a administração apostólica? Então, seguindo toda o figurino nosso, né? Então, o padre entra no seminário porque ele quer. O seminarista. O senhor tem um seminário? Tem um seminário próprio. Ah, que fica em Campos. Que fica em Campos. Separado do de Campos. Em Campos tem também o seminário da diocese. Tem dois. Tem dois. Ah, é separado. Separado. Não sabia. Ó, mas o diocese de Brasília tem três seminários. Você tem o seminário de diocesano. Tem o seminário da neocatecumenal. Tem o seminário de outros. Tem vários lugares. Tem vários seminários. De acordo com a forma. O seminário do neocatecumenal. Vai formar padres daquele estilo neocatecumenal. Daquele carisma. Daquele carisma. Daquela espiritualidade. Própria. Pronto. Agora, é uma coisa que me intriga. Claro que, enfim, dá para se fazer de todas as formas. Mas, quando o senhor falou da forma antiga, da missa da forma antiga, em determinado... Atualmente não tem mais esse nome. Não tem. É melhor dizer o rito romano antigo. Rito romano antigo. E quando as pessoas falam missa tridentina, é isso correto? Eu não gosto dessa expressão, não. Não? Porque não foi o rito. Não foi o concílio de Trento que fez essa missa. Então, no rito romano antigo... Rito romano antigo. É melhor. Aí, em determinado momento, a igreja, a igreja como um todo lá, o Papa, a turma toda que entende ali, os cardeais e tal, fazem, não sei, um sínodo ou uma reunião e dizem, gente, agora vamos, o concílio Vaticano II, vamos mudar. A missa será diferente. Mudamos a página, virou, agora a missa é assim. E é. Então, mas qual é a razão... Já foi feito isso que você está falando. Então, qual é a razão dessa manutenção? Quer dizer, dizer, não, gente, olha só, a igreja decidiu que o rito agora é outro, mas nós gostamos do rito que já está e nós queremos continuar no rito que já está. E a igreja permitiu. E a igreja permitiu. Mas qual é a razão pastoral? Então, isso o Papa Bento XVI explicou muito bem. Muitas pessoas, quando foi mudado o rito, Paulo VI, 1970, 69, 70, muitas pessoas ficaram apegadas ao rito antigo, porque já estavam acostumadas. O pessoal que levava aquele livrinho, adoremos, vai igreja, rezava. Então, muita gente de boa intenção, que, inclusive, aceitava perfeitamente o Conselho Vaticano II, mas que gostava daquela forma antiga, a missa em latim. O latim tem um valor muito grande, né? Tem, claro. Claro, o latim tem aquela espécie, como o Papa João XXIII dizia, o latim é como aquela caixa que guarda uma joia preciosa, é uma caixa do tesouro. Então, o latim, ele protege a liturgia. Ninguém vai fazer piada nenhuma com palavras ali, porque em latim, o latim é uma língua morta, porque não tem nenhum povo que fala latim hoje. Mas é uma língua que guarda os segredos. O latim é uma língua morta, portanto, ela não está sujeita a degradações, porque ela não é mais falada. As línguas faladas, elas se degradam, mudam de sentido as palavras, porque elas são faladas. Tipo, formidável. O que é formidável? Originalmente, formidável é uma coisa que mete medo. Formido, em latim, quer dizer medo. Então, formidável quer dizer uma coisa pavorosa. Hoje, não. Formidável é uma coisa muito boa. Mudou de sentido. É a mesma língua portuguesa. Então, as palavras mudam de sentido, porque é a língua falada, ela se desgasta. O latim, não. Por isso, por que as fórmulas, por exemplo, de botânica estão em latim? Por que o Linné botou lá tudo em latim? Por que as coisas não mudam? Fórmulas. Por que na advocacia, outras coisas são em latim? Porque são fórmulas sagradas. O data vênia, essas coisas todas, são fórmulas que se guardam. Não é? E até expressões que a gente usa, né? Então, o latim é algo que protege o dogma. Por que a língua oficial da igreja? Aquilo é escrito em latim, porque a língua aqui não muda. Português, você vê que às vezes o Vaticano traduz em português, mas é português de Portugal. Que aqui soa mal a beça. Certas palavras de português de Portugal não encaixam muito bem. Aí a gente tem que traduzir. Tirar português de Portugal e colocar no português brasileiro. Então, o latim, que é a língua oficial da igreja, é a língua que protege qualquer deterioração. Então, guarda também a liturgia. E o pessoal, as pessoas que gostam, gostam. Eu prefiro cantar tanto um ergo sacramento, né? Tanto um ergo sacramento. Tem um sabor especial, hein? Tem. Olha, eu estou perguntando para entender. Eu concordo com tudo isso. A única coisa é, o senhor começou a dizer no seguinte, da divisão como Jesus fez e que a igreja é governada pelos bispos. E até hoje, por isso que eu sou bispo. Então. Da administração apostólica. Aí os bispos decidiram em determinado momento, a gente, vamos embora mudar essa missa, agora todo mundo de frente. Tá, mudou, mas não aboliu a outra. Não, eu sei que não. Isso o Bento XVI falou. Ah, então. A missa, de forma antiga, não foi abolida. Ela não foi abolida. Portanto, alguns grupos podem conservar. O próprio Paulo VI permitiu que alguns padres conservassem a missa antiga. Por exemplo, São José Maria Escrivá. Sim. Quando mudou, ele começou a levar a missa atual. Mas ele não se dava bem, ele não gostou daquilo. Aí, ele falou, não peçam nada, não. Mas os assessores pediram e deram licença a ele para continuar com a missa romana antiga, que é a nossa lá. Então, nunca foi permitido. Os padres antigos podiam usar. Então, certos casos, por exemplo, o Papa João Paulo II, que escreveu aquela Constituição Apostólica. Quatro abinc anos. Escreveu, dizendo, permitindo e pedindo aos bispos que incentivassem os bispos a grupos que querem conservar a missa de forma antiga. Deixa conservar. Porque o Conselho de Trento, quando o Conselho de Trento fez aquela reunião dos bispos. Depois, São Pio V, é que foi. Por isso que chama isso de missa de São Pio V. Porque São Pio V é que fez essa reforma litúrgica. Porque havia muitos tipos de missas na Europa toda. Então, para unificar o rito romano, porque a igreja tem 20 e tantos ritos diferentes, né? Sim. Rito maronita, rito melquita, rito moçarábico, e até hoje tem também, né? Quer ver um exemplo? Em São Paulo, a cidade de São Paulo, tem uns cinco bispos lá. Não é bispo auxiliar, não. Bispos com circunscrições independentes. Mas, você tem, por exemplo, o bispo maronita, que é São D. Edgar Madde. Inclusive, vai a campus agora de 26 e celebrar a missa no rito maronita na catedral. Então, D. Edgar Madde tem o rito maronita, rito melquita, rito... Como é que chama aquilo? E para as pessoas que estão em casa entenderem, esses ritos todos pertencem à igreja católica. Ah, são igrejas católicas. A igreja tem 20 e tantos ritos diferentes. Consagração é a mesma. Sempre, sim. Só por exemplo. Transubstanciação também. É a mesma. Porque a missa é uma só, né? Sim. É só que tem alguns aí radicais que falam, nós temos a missa de sempre. Peraí, a missa de sempre continua até hoje. Todas as missas são missas de sempre, senão não é missa. É a missa que o nosso senhor fez. Então, tem o rito... A gente tem o rito bracarense. Mas essa expressão não é correta, né? Missa de sempre. Não, não é correta. Não é correta. Não, não é correta, não. Não se deve usar. Não. Ah, então que ótimo. É missa do rito romano antigo. Rito romano antigo. Então, a turma aprende aí, viu? Missa do rito romano antigo. Não é missa de sempre. E o que o senhor acha das pessoas que chamam de tradicionalistas? Tem umas pessoas que se referem assim. É uma expressão que eu não gosto porque fica meio pejorativo. Tradicionalista é aquele sujeito meio quadrado, que fica só com as coisas antigas. Não é isso, né? Eu sou tradicionalista, mas não quero fazer esse tipo. Entendi. Entendeu? Então, fica uma expressão. Mesmo progressista. O que é progressista? Dom Antônio Augusto. Progressista. Que progressista que ele é? Então, são palavras que não representam realmente a realidade. Dom Antônio Augusto, o pessoal ia dizer que era da extrema direita, né? É, óculos queio. Pois é, óculos queio. Isso é extrema direita, né? Então, não tem nada disso. Então, são expressões que não revelam a realidade. Vamos lá. Em São Paulo, você tem Catedral Melquita, Catedral Maronita, a Catedral da Sé, que é do romano. Sim. Quando dão Odilo. Então, você vê que tem vários... Isso não quebra a unidade. Como está lá o Papa João Paulo II me explicou. A diversidade de ritos enriquecem a igreja. Não quebra a unidade. Todas são católicas. Porque esses ritos, muitos vieram dos apóstolos. O rito de Santo André, por exemplo, tem um rito X lá, que é um rito oriental. É, porque os apóstolos, cada um foi para um lado. Foi para um lado. E aí foram criando ritos diferentes. Exatamente. Mas a Eucaristia é a mesma. É a mesma que Jesus fez na última ceia. É a transubstanciação. Ou seja, está respeitando aquela origem daquele apóstolo, que lá atrás foi para aquela região. E fez aquele rito. Entendi. Aquele conjunto de cerimônias. Por exemplo, esse rito que eu já assisti, o rito mozarábico, é muito diferente. Aquela entrada... Eu nunca assisti. É diferente a versão. Muito diferente. Mas, por exemplo, um agente, se nós fôssemos... Digamos que a gente for para algum canto, né? Que tem lá o rito Maronita. Isso. E eu vou à missa no domingo, não tem mais ninguém, só tem o cara lá do Maronita que celebrou. Posso ir comungar e está tudo bem? Claro, tudo bem. E eu compro o preceito? Compro o preceito, claro. Todas as missas são missas católicas. Importante é ser missa católica. Melquita também. Melquita, Maronita, aquela outra... Como que chama? Bracarense... Tem que ficar imitando o que o outro faz, que a gente não vai saber o que faz, né? Ah, não. Tem que pegar um livrinho com a tradução, senão você não vai saber. É tudo em árabe, ou então tudo em... Por exemplo, a consagração do rito Maronita é em aramaico. A mesma palavra que Jesus falou. Nossa, que bonito. Mas essa era uma boa, a gente tem. É. Eu, por exemplo, quando eu fui concelebrar com eles lá... Aliás, eu vou celebrar no CNBB. Ele celebrou para todos os bispos o rito Maronita. Aí a consagração é em aramaico. Deve ser bonito. As palavras de Jesus. Aí eu escrevi numa folha e fiquei repetindo para os bispos. Ó, vamos repetir junto. Tá, tá, tá. Porque senão não valia a missa, né? Se eles não falassem, né? Os bispos tinham que falar as palavras. Para poder concelebrar. Todo mundo concelebrou. Mas aquelas palavrinhas ali... Isto é o meu corpo. Este é o cálice dos meus... Aí eles tinham que repetir. Em aramaico? Em aramaico. Senão não valia a missa. Ah, por quê? Mas se ele não falasse em português... E se falasse em português? Se ele conseguisse falar em português, ele podia também. Mas como o bispo... Não, 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 não. Se um falasse em aramaico e o outro em português... Valia, do mesmo jeito. Valia. Mas como o bispo principal estava falando no microfone, no rito aramaico, na língua aramaica... Aí todo mundo acompanhou. Todo mundo acompanhando no rito aramaico. Entendi. Mas se falasse em português... Claro que valia. Valia, né? Desde que fale, né? É, porque senão... Ah, desde que fale, né? É, porque senão lá no Vaticano, imagina, a turma celebrando lá... Mas se um bispo tivesse falado e os outros todos tivessem ficado quietos, não teria... É, se ele está consentindo junto, vai, ele consegue a liberação, né? Não, mas ele diz para efeitos de transubstanciação. Não, se um... Ele precisa falar. Se um dos que estão celebrando, não sei se eu estou falando besteira, fizer a transubstanciação, ele fez, né? Fez. Todos eles fazem, porque está todo mundo junto ali na Assembleia. Falando a mesma coisa e consentido naquilo ali. Aí vale. Não, não. Mas a pergunta é outra. Digamos que... O senhor está lá, dez bispos celebrando. E aí o celebrante principal se distraiu, sei lá o quê, falou uma outra coisa. Os outros oito também. Um sozinho da ponta falou a fórmula. Falou, valeu. Valeu para todos. Valeu para a transubstanciação. Para a transubstanciação, porque todos estão juntos ali nisso. Entendi. Por isso que dessa hora é tão solene, todo mundo para, né? Agora, né? Mas o senhor já viu muita gente que está na Assembleia também falar as palavras da transubstanciação? Ah, todo mundo fala, fala. Mas é para falar? É para falar, ué. A quem está na Assembleia? Os fiéis? Não. Os celebrantes. Então, mas o senhor nunca viu os fiéis falando, tomar e comer em todos vós. Isso é meu corpo. Não vale nada isso. Não, eu sei que não vale, mas não é para falar. Ou seja, fiéis, não repitam as palavras. O que é do padre, sacerdote, é do padre. Só do padre. Não é? O fiel não tem que fazer a... Por exemplo, há também muito incentivo disso, né? Aí com toda a vênia, como o senhor falou em latim. Mas na hora do por Cristo, com Cristo, em Cristo, todo mundo levanta a mão. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Também está errado. Isso não é... Isso é próprio do padre. Isso é próprio do padre. Nem os fiéis ficarem com a mão assim, porque eles não estão concelebrando. Na hora que o padre tiver... Nem no Pai Nosso. Nem no Pai Nosso. Aí o pessoal fica assim, no Pai Nosso... É verdade. E o Pai Nosso não tem amém. Na missa. Na missa. Nas outras tem amém. Nas outras tem amém. A gente tem que fazer um programa sobre as letrinhas vermelhas do missal romano. O que está prescrito na rubrica aí? E nem quando o sacerdote... Leia o vermelho e fale o preto. Nem quando o sacerdote dá a benção com o missal, as pessoas batem palma. Está errado. Está errado? Pois é. Não é para aplaudir. Não. É para fazer o sinal da cruz. É para fazer o sinal da cruz. Aí você só bate palma. Ele está dando a benção. Ele está dando a benção. Aí você bate palma? Não é para o sinal. Eu vou explicar isso no domingo. Antes de começar a missa e falar. Gente, sabe o que o bispo vai fazer agora ali? Com o evangelho, com o missal? Ele vai dar uma benção. Ele vai dar uma benção. Então não é para você aplaudir a benção. É para você se benzer, querido. Faz o sinal da cruz. Entendeu? Agora voltando para entender. Por que foi criada essa administração apostólica pessoal em campos? Porque em algum determinado momento houve um racha. Isso é exatamente. Para curar o racha. Para curar o sismo. Isso. E por que houve esse sismo? Ei, vamos começar lá de Adão. Sabe quem falava muito isso? O Dom João Corso. Dom João Corso. Que viajou para a gente. Gente boa. Ele falou que eu tenho que voltar para lá, que eu tenho muita coisa para escrever. Tenho que deixar muita coisa escrita. Ele falava isso para a gente, sabia? Desde a época de voltar para o Adão. Você deve ter conhecido muito ele. Claro, foi bispo nosso. Ele era muito legal. Já. Eu perguntei, se o senhor vai bem, Dom João Corso? Aí ele, tá, tô vivo ainda, né? Ele falou, tô vivo. Tô vivo ainda. Engraçado. Mas ele era um canonista, talvez não muito pastoral, né? Ele não se adaptou bem na pastoral lá, né? Mas... Mas ele trabalhou na Rota Romana, não foi? Ele saiu direto da Rota Romana para ali. Ah, da Rota Romana para lá. Ele não tinha tanto traquejo pastoral, né? Mas era o bispo e pronto. Imagina, do Supremo Tribunal Federal da Igreja para Campos. Para Campos. Aí... É, aí... Esse é um traquejo mesmo, né? Mas explicando para as pessoas entenderem. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar a entender. A diocese de Campos teve uma graça especial, que era o bispo Dom Antônio de Castro Maia. E foi nomeado para lá, em 1948, como bispo, coadjutor do bispo anterior, que era Dom Otaviano. E ele ficou ali, foi em 1900, e faleceu Dom Otaviano, ele assumiu a diocese. Ele ficou 33 anos ali. Era um bispo muito correto. Muito... Fazia tudo muito certinho. E quando saiu a encíclica de Pio XII, sobre a liturgia, né? Ele foi muito fiel. Sempre explicava a liturgia. Formava os padres. Em Campos não tinha seminário, porque eles estavam estudando fora. Ele criou o seminário de Campos, né? E mediator de encíclica de Pio XII. E aí começou a formar os padres assim, nessa linha mais conservadora. Claro, ele encontrou diocese com padres de fora, mas ele começou a formar padres naquela linha mais conservadora e direitinho. Bom, em 1962, ele foi para o Conselho Vaticano II e assistiu lá. Ele participou do Conselho e tudo mais. Quando ele voltou de lá, ele escreveu três cartas pastorais explicando a verdadeira interpretação do Conselho Vaticano II. Como que devia ser? Porque o Conselho foi passivo de muitas más interpretações. Em nome do Conselho fizeram muita coisa errada, muita bagunça na igreja, tiraram as imagens da igreja. Ah, o Conselho mandou. Para de rezar o texto, que negócio, isso é coisa antiga. O Conselho proibiu tudo isso. Tudo em nome do Conselho fizeram uma revolução na igreja. Aquele escritor americano, Scott Hamm, ele fala, nossa, destruíram tudo, jogaram bibliotecas enormes fora, jogaram fora os paramentos, tudo. Ele foi comprando, ele comprou bibliotecas inteiras de livros bons que os padres tinham jogando fora. Aí destruíram as paróquias. Então, essa revolução toda que aconteceu, realmente após 65, criou uma certa espanto naqueles mais conservadores. Dom Antônio também. Aí ele escreveu, olha, o Conselho não mandou nada disso, não. Isso aí é eles que estão inventando em nome do Conselho, aquela história toda. Bom, e aí os padres foram formados naquela linha. Quando foi em 1969, 70, quando o Papa Paulo VI criou a missa atual, a missa nova chamada, né? Era chamada nova, porque com relação com a antiga. Ele pediu a Roma que queria conservar a missa na forma antiga. E aí ele acabou usando, olha, já que o Papa não falou nada, eu vou continuar. E ele continuou celebrando no seminário e na catedral a missa na forma antiga. Mas em muitas paróquias os padres adotaram, mas que quando saiu a missa nova, ele pegou o missal novo e deu para cada pátria. Olha, agora a missa é assim. O Papa está mandando essa missa aqui. Eu vou conservar a antiga. Muitos padres conservaram a antiga. E assim ficou. Mas ele permitia que as outras paróquias, quem quisesse, celebrasse a missa nova. Mas o Papa não tinha dado autorização a ele ainda. Não tinha, mas ele... Mas também não tinha negado. Mas não tinha negado, ele supôs, então vamos continuar. Tanto assim porque ele tinha permitido, por exemplo, na Inglaterra, né, o cardeal pediu lá e ele permitiu. Fizendo até um baixo assinado. Inclusive até a Agatha Christie assinou o baixo assinado. Não, deixa a gente conservar com a missa antiga e tal. E foi. É igual agora, eu estou vindo de Curitiba, todo mundo está... Um grupo grande lá, eu celebrei a missa, lá tinha 400 pessoas. E todo mundo pediu para que tivesse a missa na forma antiga. E até o Greca, Rafael Greca, que é o prefeito de Curitiba, também assinou. Não, faz parte da nossa cultura conservarmos a missa na forma antiga. E aí o bispo deixou. Eu fui lá com o Dom Peluso, o Dom Zé Antônio Peluso, que é o arcebispo. Não, pode celebrar sim. Só peço duas coisas, não destrua a igreja e nem mata o padre. O resto você pode fazer tudo. Celebrei a missa na forma antiga, com a licença do bispo, mandou a bela e pronto. Então, na igreja ficou essa... Desde que não haja mau espírito, tudo isso contribui para o valor da igreja. Isso, o João Paulo II dizia, a diversidade de ritos enriquece a igreja. Porque mostram, o Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte, que a liturgia, a eucaristia, é um mistério tão grande, que nenhum rito consegue esgotar totalmente o valor da eucaristia. Só me lembrou uma coisa agora. Nenhum rito consegue esgotar a eucaristia. Então tem rito maronita, tem rito melquita, tem rito mozarabe. E vai surgir outro. E o que é que tem isso? Mas tudo é a mesma eucaristia. Nós estamos unidos ali na eucaristia. Eu tive a oportunidade, uma vez na minha vida, de ir à missa lá no apartamento pontifício. Lá em Roma. E foi justamente o Papa João Paulo II. Lá é de costas. Claro. Os altares, o santo ofício, que é o... São todos encostados na parede. Lá é de costas. O Papa celebrou. O senhor já deve ter ido àquela capela, é celebrado lá. Não é de costas, né? Ele está de frente para o altar. Ele está de costas para a gente. Não, não. Ele está na frente do povo. Ah, ele está na frente do povo, exato. Ele vai na frente do povo, exato. De costas, que eu digo para quem está na... É um modo de falar que é pejorativo. É, na assembleia. Ah, o padre se levando de costas para a gente. Não é isso. O padre está na frente da gente. Sim, é. Você pega os alunos. Os alunos vão oferecer um buquê de flores para a professora. Ele vai na frente dos alunos e oferece à professora. Mas ele ficou de costas para a gente? Não, meu filho. Ele está na frente da gente, representando a gente, oferecendo a professora. Não, sem dúvida, mas só para dizer que o altar lá da casa do Papa está encostado na parede. É isso. Não fizeram, botaram um altar novo assim na frente, não? Não, não. Não, exatamente. Só me lembrou disso. Porque a missa, na forma antiga, mostra todo o povo oferecendo a Deus. É versos orientem. O certo é isso. Voltados para o Oriente. Porque todas as igrejas antigas eram voltadas para o Oriente. Eles chamavam orientadas. Voltadas para o Oriente. Porque o Oriente simboliza o nosso Senhor ressuscitado. Quando o sol nasce, é a ressurreição de nosso Senhor. Então, ali mostra, a igreja está voltada para o Oriente. É a vinda do Senhor. É claro que hoje, aí naquele tempo, as igrejas eram voltadas. Quando não tinha isso, na hora, o padre falava para todo mundo. Voltemos para o Senhor. Todo mundo. O padre e todo o povo estavam voltados para o Senhor. Porque antes estava um de frente para o outro. Todo mundo se volta para lá. Bem, isso não é forma. Tanto faz a missa de um jeito. Antigamente era versus Oriente. Hoje, versus Populum. Não tem esse problema. Bom, voltemos aqui onde nós estávamos. Isso. Então, quando houve lá em 1970 a missa, nós continuamos. Os padres... Eu fui ordenado em 1974. Então, ano que vem, já faço 50 anos de padre. É mesmo, em 2024. É. Bom, aí, todo estava celebrando tranquilo a missa, nesse jeito e tal. E conservando aquela mesma linha, né? Eu fui secretário de Don Antônio. Fui com ele a Roma, em 1980. Na visita limina de João Paulo II, etc. E tal. Bom. E ele continuava celebrando de... Não é de costas. A missa da forma antiga. A missa da forma antiga. É rito romano antigo. Ou seja, rito romano antigo. Eu anotei. Rito romano antigo. Até então, não tinha recebido a resposta do Papa. E ficou por isso mesmo. Ah, ficou por isso mesmo. Foi por isso mesmo. É, ninguém falou nada, tá bom. Ele falou e todo mundo sabia que era assim. Ninguém falou nada, né? Ninguém falou nada. Aí, em 81, ele fez 75 anos, teve que apresentar a renúncia. Apresentou a renúncia. Aí veio outro bispo. No caso, foi Dom Carlos Alberto Navarro. Que veio. Muito bem. O Dom Antônio escreveu uma carta pedindo para todo mundo receber o novo bispo. Nós recebemos. Fomos à chegada dele. Enfim. Foi tudo tranquilo. Mas aí ele começou a querer implantar algumas mudanças. Nós falamos, olha, Dom Carlos, nós estamos acostumados com a missa romana antiga. Não, eu tenho que celebrar a missa nova, a missa atual, não sei o que e tal. Aí começou aquele incômodo, né? Com isso, houve um endurecimento também da nossa parte. O pessoal ficou, não, não vão ceder nada não. Vão ficar aqui, nessa dureza aqui. E o bispo ficou naquela também situação. Aí, quando foi um ano depois, ele falou assim, olha, dá um decreto. Todos têm que celebrar a missa na forma atual. Quem não celebrar, vai ser tirado das paróquias e vai ser expulso das paróquias. Acabou. Vai perder a paróquia. Como nós continuamos, todos perderam as paróquias. Ele tirou todo mundo. Como os padres tinham algumas capelas... O senhor já era sacerdote. Eu já era padre. Como alguns tinham capelas particulares, continuaram a atender o povo nessas capelas particulares. Mas não foram suspensos de ordem? Não. Ele falou que ia conservar o rito de ordem, o rito de ordem, para não criar maiores confusões. Ele só proibiu a celebração... Ele proibiu a celebração, mas tirou das paróquias. Tirou das paróquias. Todos perderam as paróquias. Cada um ficou lá na sua capela e atendendo o povo. E era a multidão. Muita gente foi com os padres, né? Acostumados e foram lá. Aí, ele... Aí ficou nessa situação. E o senhor foi para onde? Eu fui para uma capela que eu tinha. Uma capela que tinha lá. Também tinha lá. Fizemos a capela, então. Aí ficou uma coisa meio estranha, né? Porque ficou uma diocese e ainda a outra diocese. Ficou uma diocese desses padres que estavam separados e a diocese normal com ele. Bom, e assim continuou. Isso durou de 82 até 2002. Nossa, foi muito tempo. 20 anos. Foi quando resolveu a situação. 20 anos de separação. Uma espécie de cisma, né? Mas não era um cisma concretizado. Isso só se concretizou como cisma quando Dom Marcel Lefebvre sagrou os quatro bispos em 1988. Aí ele sagrou os quatro bispos contra a vontade expressa do Papa. Aí foi um cisma. Foi um ato cismático. E nós demos aval. A ele? A o Dom Lefebvre. Aí esses bispos eram padres de campos? Não. O bispo era unidade da fraternidade. Os quatro. Aos quatro deles? Os quatro deles. Dom Felé, Dom Williamson, Dom Galareta e Dom Tissier de Malerré. Os quatro. E nós apoiamos. E Dom Antônio também deu aval. Estava vivo ainda. Deu aval, apoiou. Com isso se constituiu um cisma. É, ele não podia ordenar um bispo sem a ordem de Roma? Foi contra a ordem expressa do Papa. Isso é que foi o cisma. Porque aí o Papa disse isso. Não é pra fazer. Não. Era o Papa João Paulo II. João Paulo II. Muito bem. Aí houve essa separação. E pior ainda. Morreu o Dom Antônio de Cachumar e morreu o Dom Marcel Lefebvre. Aí nós ficamos ali desavorados. Pô, nós estamos sem bispo. E agora como vamos fazer? Mas ordenou quatro? Pra eles, né? Não, porque não foi reconhecido. Não foi em campo. Foi lá. Foi em campo. Aí nós pedimos que ordenasse um dos nossos padres como bispo também. E aí? Aí um deles ordenou um dos nossos bispos. Um deles ordenou? Isso. Ih, rolou o jogo todo. É. Embolou o jogo geral agora. Estou que eu estou dizendo. Aí foi pior. Aumentou o cisma. Aumentou o cisma. Esse bispo ordenado era um dos nossos padres. Dom Licínio Rangel. Ele foi ordenado por um dos bispos sagrados no cisma por Dom Lefebvre. Bom, aí o grupo de campos formou realmente um cisma. Isso por quê? Porque é válido e não é lícito? É válido porque tem sucessão apostólica. Mas não é lícito. Não é lícito porque é contra a vontade do Papa. Contra a vontade do Papa. Tem que ser válido e lícito. É por que é um cisma? Porque o bispo tem três poderes. Poder de ensinar, governar e santificar. São os poderes do bispo. Se você dá a um, padre, o poder de ensinar contra a vontade de Pedro, você está formando um cisma. Claro. De ensinar e de santificar e de governar. É claro. De santificar é válido, porque todos os sacramentos que ele der são válidos, porque valeu. Mas é o poder de governar contra a vontade de Pedro. Não. Então você está fazendo um cisma. Está fazendo uma separação. Cisma é separação. Mas aí a turma que estava no cisma não estava em pecado mortal? Claro que estava. Mas você não estava consciente, porque nós achávamos que era o certo, né? Ah, entendi. Caramba que não. Não, ok. Tudo bem. Mas o fato de não ter consciência do pecado mortal, uma turma dessa envergadura... Oficialmente era cisma, era pecado mortal. É. Formalmente não, porque nós não tínhamos essa consciência. Eu sei que era um deles. Não tinha essa consciência de que era pecado grave. Nós achávamos que era algo para salvar a situação, era permitido porque era uma situação de necessidade. Em caso de necessidade, a gente pode fazer coisas assim, diferentes. Nós só fomos descobrir isso quando eu fui a Roma, no ano 2000, porque a Santa Sé fez um decreto especial dizendo que não se configura nunca um caso de necessidade de ordenar um bispo contra a vontade do Papa. Aí nós... Peraí. Aí nós começamos a alertar a consciência. Bom, nesse período, isso foi em 91, de 91 até 2001, nós começamos a perceber, a consciência começa a gritar, né? Olha, essa situação não está certa. Que nós continuamos, normalmente, atendendo o povo e está ali. Fazendo casamento, batizando, vai lá. E com o bispo ordenado pelos bispos, ordenados pelo... Pelo onde é febre, é. É, portanto, era um bispo sismático. Sim. E tinha o bispo lá, ordenado pelo Papa, direitinho, tranquilo. Então ficou duas dioceses, uma dentro da outra ali. Aí, nós começamos a pensar, refletir melhor, e eu, inclusive, falei bastante para os padres isso. Gente, nós precisamos pensar, essa nossa situação não está certa. Foi o senhor que deu início a isso. Eu comecei a alertar os padres, olha, eu só e outros padres também começaram a pensar. E mais, nós começamos a ver que certos amigos nossos começaram a desembocar no pior, num estado sismático mesmo, formal, e abandonar tudo. Uma coisa que nos alertou. Peraí. Está vendo esse pessoal? Eles estão ficando fanáticos contra a igreja. Porque nós continuávamos rezando pelo Papa e pelo bispo da diocese, tudo tranquilo. Ou seja, e nós começamos a dizer, por exemplo, que não me alertou bastante, lá em Campos tem um mosteiro de freiras redentoristas contemplativas. Tinha ido para lá, nós ajudamos muito, conservamos lá e tal. Aí elas começaram a não querer mais a igreja. Peraí, esse negócio está no caminho errado. Nós ficamos pensando, eu fiquei pensando, não aceitavam nada. Aí começaram a rejeitar, não só os padres ditos progressistas, como também a nós. Não, não queremos saber de missa nenhuma aqui. E freira contemplativa. É. Eu falei, mas por causa de quê? Porque vocês apoiam a igreja atual. Gente. Vocês apoiam a missa atual, a missa nova. Porque nós conservávamos a antiga, mas não é tão controlada. Não, por isso, nós não queremos saber de vocês nenhuma. Para nós, essa igreja é um fantoche, isso não vale nada. Aí eu, ainda querendo convertê-las, fui lá várias vezes, reuni-las todas lá. Eu falei com elas, eu falei com elas, gente, vocês estão no caminho errado. Não, nós estamos no caminho certo. Eu falei assim, vocês não acreditam em confissão? Não. Não, não queremos mais confessar, porque nós não acreditamos mais em confissão. E vocês não acreditam que Jesus está presente na nossa consagrada? Não. Não acreditamos mais. Mas começou a ficar grave o negócio, né? Aí nós, por isso é que nos alertou um pouco. Você, peraí. Está vendo que a ribanceira já vai caindo lá para baixo? É. Bom, mas tudo bem. Aí ficamos naquilo ali. Quando foi no ano 2000, nós fomos a uma peregrinação a Roma. Vários padres. Lá, encontramos com os padres da fraternidade. Eles falaram assim, olha, o Cadeal Castrillon está chamando a gente para uma conversação. Tá bom, vamos ver. Quando foi no ano 2001, o Papa João Paulo II chamou o Cadeal Castrillon, que era o prefeito da congregação para o clero, disse, olha, eu quero que você resolva essa questão dos tradicionalistas. Não pode ficar desse jeito, separado assim. O Cadeal Castrillon, então, chamou da fraternidade, porque eles eram um chefe de fila, né? Os quatro bispos, os sagados do Dom Lefebvre, eram os grandões. Chamou para conversar. Dom Felé, então, liga para mim. Eu era muito amigo, disse, olha, o Cadeal está chamando a gente para uma conversa. O que vocês dizem? Eu consultei o Dom Licínio, que era o nosso bispo e tal, né? O bispo, aí o Dom Licínio falou assim, vai você, vai lá e diga que nós queremos sair dessa situação, viu? As coisas estão começando a progredir para o bem. Nós queremos sair dessa situação. E ele dizia, vamos sair dessa canoa furada. Bom, aí eu fui lá na sede da fraternidade, em Menzinhe, fui lá conversar, conversamos com os quatro bispos e eu estava lá também. Mas eu percebi que eles não queriam. Eles estão muito bem situados. Tem casa no mundo inteiro. Não queremos não. Percebi isso. Voltei para o Brasil e falei com o Dom Licínio, olha, eles não querem fazer reconciliação com Roma. Paramos. Aí, o Cardeal chamou de novo. Eles ligam para nós. Não, venha cá para a gente conversar de novo. Voltei lá para a Suíça. Fomos conversar. Ali eu percebi mesmo que eles não queriam. Não queremos. Isso foi em abril de 2001. Saindo dali, eu fui com um dos padres da fraternidade para conversar com o Cardeal lá em Roma. Conversamos e eu, inclusive, aí o bispo da diocese de Campos já era Dom Roberto Guimarães, outro. Tinha sido meu professor no seminário. Muito amigo. Quando ele tomou posse, a primeira pessoa que ele visitou fui eu. Fui lá me visitar. Aí, Dom Fernando, vamos rezar para essa situação resolver, né? Ele também não sabia como resolver. Aí, eu falei com o Dom Roberto, eu quero celebrar lá em Roma. Se eu me dar o Celebrate, sabe o que é o Celebrate? Sei. Então, licença para celebrar a missa. Ele deu para mim. Imagina, naquela situação aí, o sismático, ele deu. Fui a Roma com o Cardeal Castilhão. Mas só entender uma coisa. Se um sacerdote daqui do Rio de Janeiro quer celebrar em Roma, ele precisa desse Celebrate? Precisa do Celebrate. Ah, eu achei que a senhora ia chegar lá e dizer que é padre. Não, quem vai saber, ele é padre. Ah, entendi. Isso é a identidade dele de um sacerdote. Não, é uma carteirinha. Não, é uma carta. É uma carta. Carteirinha, todo padre e todo bispo tem. Do clero, né? Do clero e o bispo. Ó, essa carteirinha aqui, por exemplo, é a carteirinha da CNBB. Se eu chego, eu mostro, está mostrando que eu sou bispo católico da CNBB. É como uma identidade, né? Identidade. Mas além disso, essa aqui vale para os seis meses só do padre. O padre precisa de uma carta do bispo dizendo que ele está em condições de celebrar missa. Ou seja, não está suspenso de ordem. Não está suspenso de ordem. Entendi. Entendi. Então, eu fui lá e mostrei essa carta para o cardeal. Fui para o cardeal e falei, mas se o bispo de vocês está te dando essa aprovação, está faltando mais nada. O caso de vocês é muito mais fácil que da fraternidade. Tá. Aí, voltei para o Brasil. Nessa altura, em maio... Mas o senhor manifestou a ele uma vontade de... De resolver a situação. De resolver a situação que o bispo queria. Não, que nós queríamos. Não, mas o bispo estava incentivando. É, mas são de entraves, né? Sempre tem, né? E a gente estava junto com a fraternidade. Ah, ia ter que separar deles, né? É. Como é que era o nome da fraternidade? Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Aí, em maio, isso foi em abril de 2001. Em maio de 2002, Dom Feler, que era o superior da fraternidade de São Pio X, e o décimo, escreve uma carta a Roma recusando a reconciliação. Dizendo, por melhor que seja a oferta que Roma está nos fazendo, nós não aceitamos. Nossa. Recusou. Aí, nós ficamos numa... O cara é doido mesmo, né? É, isso é doideira. Isso é pular do precipício. É, nós ficamos numa sinuca de bico. E agora? Nós estamos unidos a ele. Ele não quer. Donde sim, nós teremos que sair disso aqui. Agora ele tem que se unir, aí ele tem que unir aqui. Donde sim, ele diz, amigo, tchau, aí que já era. Aí, nessa altura, o negócio foi ver como vai caminhando, né? O Papa manda um padre a Campos, assim como quem não quer nada, né? Para ouvir a gente. Esse padre era o Dom Fernando Guimarães, que hoje é o bispo, né? Muito amigo nosso. Que é redentorista. Redentorista, tinha sido de Campos. Estava aqui com a gente. Tinha sido de Campos. Aí ele foi, lá conversou, falou assim, escuta uma coisa. A fraternidade não quer mais fazer, se unir a Roma. E se nós fizermos com vocês? Eu espantei, falei, conosco? Nós, aqui da roça, tão pequenininhos. Como é que vai fazer com a Roma, vai fazer com a gente? Não, mas o Papa quer. Quer fazer com vocês. Já que a fraternidade recusou, vamos fazer com vocês. O que nós temos que fazer? Escreva uma carta ao Papa. Aí escrevemos. A carta foi muito bonita, né? Santíssimo Padre. Nós, os últimos padres do seu presbitério, viemos aqui pedir alguma coisa especial. Que nós sejamos reconhecidos como católicos. Por mais que tenham sido esses problemas que aconteceram com o bispo, etc. Mas nós queremos ser católicos. Reconhecemos a pedra que é Pedro, etc. Nós fizemos uma profissão de fé. Aí o padre falou, vai lá e entrega o Papa. Ah, na mão dele? É. Claro que eu fui através do Cadeal, né? E foi o senhor que foi levar? Foi, fui eu. Caramba. Aí ele falou, primeiro você passa lá em Dom Felé. Para mostrar ele. Mostrei lá. E só faltou me bater, né? Falou, isso é um absurdo. Isso é uma traição. Vocês são traidores. Mas peraí. Eu traí quem está traindo a igreja. Menos comendo dá mais, não é? É, claro. Então, eu estou traindo. Eu estou unindo aí a igreja, né? Não, não. Então, pronto. O nosso lado é o lado da igreja. Até hoje estão me chamando de traidores. Deixa. Deixa eu chamar. Deixa eu chamar. Só que eu estou com a igreja. Aí, ele me esculhambou e eu fui embora. Fiquei muito triste. Mas nunca mais voltamos, né? E aí... Graças a Deus. Aí eu fiquei em Roma três meses para resolver esse negócio. Aí o cardeal leu essa carta para o Papa, que chorou. O Padre João Paulo II. Ele ficou emocionado pedindo que nós fôssemos entrar na comunhão da igreja. O senhor estava junto nesse dia? Não, não estava não. Aí o cardeal leu para ele. Nessa altura que eu estava em Roma, dois bispos da fraternidade foram a campos para tirar da cabeça dos padres essa ideia de reconciliação com Roma. Aí falaram, não, isso é ideia de Dom Rifando. Vocês não vão atrás dele, não. É ele que está fazendo isso. Aí Dom Lissini falou assim, não, nós queremos fazer e está acabado. Aí eles falaram, vocês podem fazer, mas nós vamos atacar vocês. Caramba. E atacam até hoje, né? Bom, aí fiquei lá em Roma, conversei muitas vezes com o cardeal Ratzinger, que me esclareceu bastante coisas. Aí fui conhecendo Roma, fui lendo bastante documentos. Voltei. Quando foi dia 25 de dezembro, meia-noite, Natal, o cardeal me liga de Roma. Dom Fernando, o Papa resolveu a situação de vocês. Prometeu criar uma circunscrição eclesiástica para vocês conservarem as tradições de vocês dentro da comunhão da igreja. Mas ele já pediu aos juristas aqui para estudar a melhor forma. E a melhor forma foi a administração apostólica. Vocês vão conservar as tradições de vocês, a missa na forma antiga, o breviário, a liturgia, tudo, tudo dentro da comunhão da igreja. Aí ligou para os bispos todos, inclusive para Dom Carlos Alberto Navarro, que tinha botado a gente para fora das paróquias. E o cardeal, Dom Carlos Alberto, dizia, mas peraí, então eu estava errado? Quando eu botei esses padres para fora? Mas se o Papa está mandando, eu aceito. Foi um gesto... É, ele teve humildade. Ele já estava em Niterói, não? Já estava em Niterói. Já. Mas foi um gesto muito bonito dele. É, ele foi humilde. Foi um muito humilde e ele foi a nossa reconciliação em campos e foi a minha ordenação episcopal. Ah, que lindo. Mas aí quando eu vim de Roma, já com o negócio pronto, a primeira pessoa que quis dar a notícia foi a ele. Eu fui a Niterói para lhe dar um caso aberto. Aquele problema nosso foi resolvido. Ele ficou feliz. Ele me deu um abraço muito grande. Falei, Dom, o senhor me desculpe, perdão por tudo aquilo que eu falei. Não, não fala nada disso, não. Porque Santo Terezinha diz que a única ciência que Deus não sabe é matemática. Então acabou. O passado está acabado. Começamos agora. Ah, que bonito. Ele foi lindo. Foi lindo. E aí quantos padres estavam ali nessa... Vinte e cinco padres. Vinte e cinco. Foram readmitidos. É, todos foram readmitidos. Na comunhão, o Papa perdoou a Dom Licínio, que estava em irregular, porque ele foi bispo. Conservou o episcopado dele. Ah, isso que eu queria saber. Conservou o episcopado dele. Criou a administração apostólica. E ele foi o primeiro administrador apostólico. Ah, e o que aconteceu com o pessoal lá do São Pio X? Continuaram no CISO como estão até hoje. E são muitos? Eles são muitos. Ah, são muito. Uma multidão. Meu Deus, que loucura. Olha só, ninguém vai para o céu sozinho nem para o inferno. Vai com muita gente atrás. Vai com muita gente atrás. Infelizmente é isso. Ou para um lado ou para o outro. Infelizmente é isso. Então os caras recusaram a oferta de São João Paulo II de entrar de novo. Talvez até conservasse tudo lá. Não, e olha que bacana. Perdoasse as coisas. Conservando os rios, fazendo tudo. Acontece que eles têm muitos leigos que os apoiam, mesmo financeiramente. E esses leigos não iam apoiar. Eles iam perder aquele apoio. Mas vai perder o céu? Eu ia falar isso. Perde o céu? Nós perdemos toda a amizade da fraternidade, perdemos tudo isso, mas preferimos ficar com a igreja. Mas há gente da fraternidade em campos? Agora eles começam a fazer grupinhos, inclusive em campos. Que são contra nós, né? Meu Deus. Eles só criam nas grandes capitales, mas em campos eles fizeram questão de fazer um porque querem nos prejudicar. Como é que a gente sabe que eles se denominam fraternidade São Pio X, é isso? Isso, fraternidade cedotal São Pio X. Sinceramente saio correndo. É quando falo da fraternidade. Eu saio correndo quando falo da fraternidade. Não, olha só. Se não está com o Papa... Não estão ligados a Roma, meu filho. Olha só. Não existe igreja católica sem Papa. E você está ligado ao Papa e aos bispos ligados ao Papa. Essa é aquela frase de Santo Agostinho. Fora da igreja, você pode ter tudo. Pode ter até os sacramentos. Pode fazer o final da cruz. Pode cantar aleluia. Pode responder amém. Mas fora da igreja, não há salvação. É, pronto. Tem muita coisa bonita na heresia. Os protestantes têm muita coisa bonita. Cantam a palavra de Deus. Cantam bem, corais magníficos. O melhor coral do mundo é aquele Mormon's Choir. Aqueles dos mormons. Mas e daí? É um coral. Não está no caminho da salvação. A Petrobras tem coral. Tem, ué. A Caixa Econômica tem coral. O Flamengo tem coral. Tanta gente tem coral, né? Então... Cobra coral tem coral. Não quer dizer nada disso, não. Então, aí houve a reconciliação. E a reconciliação foi como? Depois que acertou tudo, o Papa prometeu. Vou fazer, vou resolver. O Cadeal me ligou. Aí nós estávamos na reunião do clero, em janeiro. O Cadeal liga de Roma. Olha, vamos aí, vamos resolver esse negócio. Marcamos 18 de janeiro. 18 de janeiro, o Cadeal veio a campus. Isso em 2002? 2002. A conversação foi em 2001, agora em 2002. O Cadeal foi a campus, em pleno altar da catedral. Estava o clero de campus e o clero nosso, os dois cleros, que tinham divisão. Fizemos a união, em cima do altar. Assinou o nosso bispo, Dom Licínio Rangel, e o bispo, que era Dom Roberto. Assinaram. Nós fizemos a nossa profissão de fé. O tratado de paz. Tratado de paz. Dom Licínio é vivo? É vivo? Não, não. Ele faleceu seis meses depois. Nossa. Mas faleceu em paz e unido. Ah, em paz, tranquilo. Então, aí foi tudo feito em reconciliação. Aí continuou. Dom Licínio estava com câncer. Ele até apressou. Nós apressamos isso também, porque ele estava com câncer. Aí ele pediu um quadrutor, que é o bispo com direito à sucessão, e fui eu escolhido. Então eu fui escolhido para bispo. Fui sagrado no 18 de agosto do mesmo ano. E Dom Licínio durou até dezembro. Ele faleceu. E eu fiquei com o bispo administrador apostólico. Aí ficou tudo resolvido. O clero de Campos, o nosso clero, em união perfeita. Não, o principal é que resolveu com Roma. Resolveu com Roma. E agora, por exemplo, nós estamos bem unidos à diocese de Campos. Os padres da diocese nos ajudam. Nós ajudamos os padres da diocese. É uma cooperação. Nós vamos lá. Tem cooperação mútua. Amizade perfeita. Com o bispo atual, agora é Dom Roberto Paz. Tranquilos. O Roberto é muito amigo nosso. Estamos sempre juntos. Todas as cerimônias da catedral, eu vou, participo com ele. Então, os bispos, todos aqui do regional, me consideram muito, tratam bem e tal. Fomos a Roma ano passado, em outubro. E lá, visitamos todos os dicastérios romanos, né? E quando chegou lá no dicastério dos bispos, ao qual nós pertencemos, né? A todo mundo lá, a Cadeal do Orani. Todos os bispos daqui do estado do Rio. Aí o secretário fez um elogio de cada bispo. Dom Orani, Dom Gregório, e os bispos auxiliares todos, Antônio Augusto, e tal. Aí falou assim, mas tem um que eu quero agradecer de modo especial. Esse foi um bilhete da loteria que nós ganhamos. Chama-se Dom Fernando Rifan. Com toda a comunhão que lhe presta à igreja, aqui no estado do Rio e ao Brasil, mostra como estamos em perfeita comunhão. Foi um grande prêmio que a igreja no Brasil ganhou. Aquilo foi o... Olha que lindo. Foi lindo, né? Então mostrou a consideração. Que graças a... Portanto, saímos daquele problema. Foi tudo resolvido. E agora estamos... E conservando toda a nossa linha, né? Nossa linha tradicional, o rito romano antigo, as devoções das nossas paróquias. Mas em comunhão com a igreja. Mas isso não quer dizer que não celebro de vez em quando no rito. Tá, eu celebro quando vou nas paróquias, eu celebro. Porque até pela forma do altar também que está, né? E para as pessoas que estão assistindo entenderem, a diferença do rito romano antigo para o rito atual é basicamente que o sacerdote fica virado para o altar. Não, não. Não é essa a diferença. Porque você pode celebrar a missa nova também virado para o altar. E pela rubrica é até o certo, hein? Porque na rubrica da missa, rubrica são as observações, né? É o vermelho. A rubrica diz o seguinte. O padre reza tal oração. Aí chega na hora de orar irmãos. Diz assim. Voltando-se para o povo, diga. Sinal que ele não estava voltado para o povo, né? Porque se tem essa rubrica... Mas o voltando-se não pode ser dirigindo-se ao povo? Não, ele já está... Muita coisa ele dirige. Mas tem que voltar para o povo. Como é que ele vai se dirigir ao povo? Ele vira para falar. Orar irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito. Ele tem que voltar para o povo. Ele ficaria do lado de cá do altar. É. Ah, não. Portanto, a própria rubrica considera normal que se celebre também na frente do povo. Versos orientam. Porque ele tem que se virar para o povo para dizer. Sinal que ele não estava virado. Sim. Voltando-se para o povo. Mas dá para ele terminar de explicar essas diferenças para as pessoas entenderem? Olha, é o seguinte. Tem mais semelhança do que diferença. Porque toda missa é o sacrifício do Nosso Senhor. Se a história de dizer missa de sempre está errado. Toda missa é de sempre. Porque senão a igreja ficava sem missa. Toda missa. Então. Toda missa consta em duas partes. Liturgia da palavra e liturgia eucarística. Tanto a nova como a antiga é a mesma coisa. A liturgia da palavra consta. Ato penitencial. Nas duas tem. Leitura. A primeira leitura. Que é do Antigo Testamento ou do Novo. Segundo, o Evangelho. Então as leituras. Tem o gradual depois. É igual. Em todas elas. Tanto a antiga como a nova. Só que a antiga a gente conserva muito o latim. Mas é a mesma coisa. Mas as leituras a gente faz em português. Mesmo na nossa. Para o povo entender, não é? Então. Então. Tem as leituras. Depois tem a homilia. A pregação. E aí é igual. Depois vem a liturgia eucarística. Que são as três partes. Ofertório, consagração e comunhão. Ofertório hoje chama-se apresentação dos dons. Bom. Só que fizeram vários cânones. Que o cânone, aquela parte seria imutável, né? Tem o cânone romano, que conserva até hoje. Que é o primeiro número um. E tem os outros também. Mas é o mesmo cânone. No meio do cânone, que se faz a consagração. É igual. Nós preservamos o latim. Mas hoje se faz em português. Mas é o mesmo. É a mesma, né? É a mesma missão. A sequência é a mesma? A sequência é a mesma. E a consagração é a mesma. Claro. Senão não valia, né? Só nesse momento que é feito em latim. Não. Ela está toda em latim. Desde o começo. Não. As leituras, o senhor falou que só as leituras em português. Entendi. Mas como geralmente a gente faz lá, tem sempre um monitor que explica. Agora o ato penitencial, vamos pedir a Deus perdão dos nossos pecados. Vai explicando. O leitor vai explicando, né? O evangelho. Vamos ficar em pé. Vamos cantar. Eu até uso hinos que cantam atualmente também na nossa missa. Para a pessoa não sentir que está em outra igreja, né? Então, pelo menos, é igual o que eu canto lá. O ato penitencial, né? Canta a mesma coisa, né? Mas, por exemplo, lá tem a primeira missa que eu vi no rito. Você viu lá em São Fidelis, né? Foi. Foi lá em São Fidelis. Foi a primeira da minha vida que eu vi. Eu também nunca tinha participado. Eu nunca tinha participado. E aí, eu vi que, por exemplo, a turma lá tem um costume maior de comungar de joelho só, né? De joelho. Eu vi também... Mas isso é particularidade, porque na missa atual você pode comungar de joelho também? Pode. Não, pode também. Mas eu vi também uns lenços. Mas pode comungar em pé lá? Desculpa. Véu. Véu. Muitos véus. A maioria usa véu. Eu perguntei se era pra eu botar véu. Aí a Lurdinha falou assim. Não, agora tá mais moderno. Eu não preciso. Eu falei, é pra eu pegar véu? Não é pra eu pegar véu? Eu não sabia se pegava ou se não pegava. É um costume bom que pode se fazer. São Paulo até recomenda que as mulheres usam véu. Fica mais discreto, mais decente. Mas não é obrigatório. Ela disse também pra mim que antigamente lá ninguém ia de calça. Nenhuma mulher ia de calça. Isso também. Mas agora já pode ir de calça. Porque a coisa se tornou comum. Enquanto não era comum, a gente fazia bastante pressão pra todo mundo usar saia, vestido. É porque eu tava de calça. Eu falei assim, Lurdinha, eu tô de calça. Hoje, por exemplo, sempre vai alguém de calça. É a igreja católica. Todo mundo. Tem gente de todo tipo, né? Mas preferencialmente as pessoas usam saia, vestido. E o véu, a maioria usa véu. Mas também não é obrigatório. Porque foi a primeira igreja que eu vi que tinha véu disponível. Ali tem. Tem uns cabidinhos. Como se fosse pra pegar emprestado. Se você não tem o seu véu. Se você não tem emprestado, usa e bota ali de volta. E a pessoa pode comungar em pé lá? Pode, ué. Pode? Eu não sabia. Eu ajoelhei. É, não. Tem que costumar em ajoelhar. Se você tiver com dificuldade de ajoelhar, pode comungar em pé. E vai dar. Mas a comunhão é na boca. Sempre que se dá na boca. Não é? Mas há ministro da Eucaristia também? Não. Não, né? Não. Só o sacerdote? Só o sacerdote e os padres que ajudam, o diácono. Por exemplo, se o senhor tiver uma missa sozinho e tiver mil pessoas, o senhor vai dar as mil comunhões? Mil comunhões. E qual é a razão de não ter o ministro da Eucaristia? Não, é porque não é costume. Mas eu poderia fazer. Poderia, né? Poderia. A liturgia permite? Ah, permite. É da igreja toda. O que é da igreja eu poderia fazer. É unida a igreja, 100%. É, ué. 100% unida a igreja. Mas eu não faço exatamente porque a gente tem que conservar aquilo que a gente pode, né? As vestes são muito bonitas. São. As vestes são muito bonitas. E o bispo tem uma capa comprida? Não tem uma... É, isso é só em missa solene. Eu só uso uma vez por ano. É a capa magna. Quantos metros tem? Acho que 5, 5 metros. Caramba. Quase eu ver o de novo. Tem até de 7 metros. O cardeal, quando foi a campus, usou de 7 metros. Mas pode ser... Geralmente é 5. Eu uso aquele arminho por cima, aquele branco, e a capa magna que ela cumprida. Isso é só pra entrada, né? Quando o bispo entra na catedral. E depois tem que tirar, porque é pesado, né? Não, depois tem que tirar tudo pra vestir o paramento, pra missa. Ah, então é entrada solene. É. Não é o início da missa. Não, é entrada solene da missa. Entrada, chega, é recebido pelo povo. Sim. E com chapéu... Aquele chapéu eclesiástico. O chapéu ou o barretezinho? O chapéu não, o barrete é dentro da igreja. Dentro da igreja. O chapéu mesmo. O chapéu mesmo. Usa e chega, igual o chapéu de bispo, você viu? Já, 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 já. Não é aquilo. Aqui, ó. Então chega lá, dá o chapéu pra um coisa que vai levando na frente, e o bispo chega, canta uma música letal. Aí ele vai pra sacristia, tira tudo aquilo pra começar a missa, né? Aí bota a casula. Aí põe tudo, ó, alva, casula, túnica. Entendi. E aí bota também uma luva. Na missa pontifical solene, luva. Luva. É. Mas na hora da consagração, não, né? Não, é só até o ofertório. Só até o ofertório. É. Dali tira. Aí tira. Lava a mão e continua. Aí começa a missa. Começa a parte do... Sacrifício da missa. Não, do... A mesa do altar. A mesa do altar. Aí vai pro altar. Por isso que a missa atual copiou muita coisa da missa do bispo. A primeira parte é no ambão. Ou no... O bispo fica no trono. Sim. Quíria, glória, leitura do epístolo, evangelho, o bispo tá ali. Como hoje atualmente faz isso. O padre só vai pro altar no ofertório. Apresentação dos dons, consagração e comunhão. Ou a essência é a mesma, né? Claro, é a mesma missa, né? Muda só com algumas características. E tem algum outro... Em algum outro local do mundo aconteceu algo parecido ou não? Não, muitos lugares conservam a missa. Não chega a ter aquela separação como teve no nosso caso. Ah, entendi. Mas em muitos lugares conservam. Então a administração apostólica pessoal é própria ali de campos. É a única. É a única. Não tem outra no mundo? Não tem. Foi uma saída inteligente, com sabedoria, pra resolver um problema. Salomônica. Salomônica. Não, porque... É tão salomônica assim. Porque, na realidade, eles voltaram pro todo. É, claro. Resolveu o problema. O que o Papa disse, olha, tá tudo bem. Vocês querem continuar aqui. Vocês não são da renovação carismática. Vocês não são do neocatecum... E tem tanta variação na igreja. Vocês não são do... Tem um movimento neocatecumenal. Tem cada missa diferente. Por que que não pode conservar a missa na antiga? Eu falei assim, outro dia, aí me telefonou o sujeito. Ele disse assim, ah, eu queria muito fazer... Porque aqui na Capela das Aparições, nós temos também algumas coisas assim, a lá da ala tradicional, assim, digamos, né? E que não dá pra fazer certas coisas em função de Fátima. E aí ele disse isso. Olha, a gente queria celebrar aí, mas o nosso instrumento é diferente. O nosso cálice tem um biquinho. O nosso aqui, eu falei, ó, meu amigo, venha como peregrino, como que já tá aqui, pelo amor de Deus. Pois é. Com as coisas que já estão aqui. E aí as coisas, elas vão se encaixando. Você vê uma missa do neocatecumenato. Você vê uma missa... Eu tive uma missa da renovação carismática. Que quando... A missa levou três horas e pouco. Quando nós acabamos o ato penitencial, lastinha uma hora de missa. Uma hora. Uma hora do em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o ato penitencial, que foi uma longa oração de cura. E toma... Uma hora. Isso na Bolívia. E tome música. E tome música. E tome rezar. E tome curar. E tome não sei o quê. Isso, tá entendendo? Então, por que que não deixa o sujeito que diz assim? Não, olha só. A gente já fazia isso aqui. Então isso aqui não é errado, né? A gente já fazia isso. A gente era isso aqui. Então, olha só. Tem um pedaço dessa turma que quer continuar assim. Ó, Papa, tudo bem? A gente pode continuar assim? Dá tudo certo? O senhor continua aí também? Mas o Papa Francisco deu uma endurecida. Eu não sei exatamente para o que o senhor vai poder explicar para a gente. Que em alguns locais ele não quis mais que fosse celebrado no rito romano antigo. Não foi isso? É, porque tem muita turma radical, principalmente nos Estados Unidos. Essa turma é muito radical. Caí usa a missa, na forma antiga, ou a missa no rito romano antigo, como um instrumento para atacar o concílio, para atacar a igreja. Aí não está certo. Não é no caso nosso que aceitamos perfeitamente o concílio. Aliás, quando fomos... O cardeal me perguntou lá em Roma, né? O que vocês propõem? Bom, nós propomos três coisas só. Primeiro, reconhecemos o Santo Padre e o Papa como sucessor de Pedro, chefe da igreja católica. Segundo, reconhecemos a missa atual como a missa católica lícita e válida, desde que celebrada corretamente, como a igreja manda. Terceiro, reconhecemos o concílio Vaticano II como um dos concílios da igreja católica, desde que interpretado de acordo com o magistério da igreja. Só? Pronto. Mas que está ótimo. Não sei mais, não. Esse pessoal mais radical, os raditrade, essa turma, acaba... Usa da missa para ir contra o concílio, para ir contra a missa atual. Aí o Papa já vai ficando enfiaçado. Está batendo o Papa também. Mas isso não foi por causa daquele cardeal americano? Que... Boa, tia. Pouco também, mas não, eles são assim mesmo. O cardeal Burke não era nem favorável à missa na forma antiga. Não? Não. Quando eu fui aos Estados Unidos, na diocese dele, tinha um grupo de padres que me chamaram. Eram uns 12 padres, de várias dioceses americanas. Dizendo, já que eu era o bispo na forma... A missa romana antiga, eles queriam continuar, o que eu aconselhava, o que eu dizia para eles. Falei, olha aí, o senhor é o seguinte, vamos falar com o bispo daqui? É, vamos lá. Aí eu fui, sozinho primeiro. Fui lá, falei, olha, eu quero conversar com o ser bispo aí. Fui lá. Era o cardeal Burke, que não era cardeal, era só ser bispo. Olha, Eminência e Silêncio, está aqui, porque tem um grupo de padres que querem conservar a missa na forma... Ah, então. Aí eu almocei com eles. Vamos lá. Aí fui com ele, no carro dele. Fomos lá, encontramos os padres todos, ele deu todo o apoio. Acho que aí ele começou a ver a missa na forma... Ele foi transferido depois da diocese, se tornou cardeal, e ficou com esse grande amor pela missa na forma romana antiga. É porque, na realidade, a referência desse tipo de celebração é o senhor. Atualmente, sim. O senhor é o bispo no mundo que trata disso. É. Aí ele foi bem, e o que nós estávamos falando, que a senhora perguntou? Foi, não, a gente estava falando se o cardeal Burke é... Ah, sim. Se ele era... Mas tem outros também, não é? Não é só o cardeal Burke. Mas os Estados Unidos, tem esses grupos mais radicais. Sim, tem os grupos radicais. Então, esse aí, o papo ficou danadinho da vida com eles. Dizendo, ah, esse pessoal fica muito perturbando muito tanto. Isso é que motivou a tradição escrustada, para acabar com esse pessoal, quebrar a crista desse pessoal. Tanto assim que eu fui a Roma. Depois disso, perguntei lá, o padre disse, não, essa carta não é para vocês. Essa carta tem endereço certo. É aquela... Essa turma radical. O CEP não é o seu. Não é? Nesse caso, é para esse pessoal americano e tal. Tanto assim, como não diz respeito a nós, perguntei agora. Nós continuamos. Porque um papo não fala nada. Sempre que vocês estão em unidade, né? O negócio é unidade, não é a missa. O negócio é o sermão. É, exatamente. É ali, vai ao peninho. Porque eu sinto que querem bater muito no Papa. É claro, querem bater no Papa e querem unidade. E aí usam, exatamente. Mas não se pode bater em Papa. O Papa é o Papa. Claro. A gente só pode imaginar, mesmo no momento em que estivesse um pouco distante, né? Ou precisando dessa reconciliação, não reconhecer o Papa como Papa? Não é possível uma coisa dessa. Agora é importante a gente ressaltar... Não, ele já reconhece como Papa, mas não obedece. Aí é pior ainda, né? Aí é pior. Agora, o importante é a gente ressaltar que Dom Fernando... Gostou, Dom Fernando? Isso, Dom Fernando. Fala, Dom Fernando. Da missa, no rito romano antigo, referência, o bispo... Aí as pessoas em casa podem imaginar assim, então deve ser uma coisa muito séria, muito... De que Dom Fernando é um homem muito assim, muito sério, é simpático, é alegre. Eu queria até mostrar um vídeo aqui, que eu acho bem legal, bem bacana. Eu ouvi aquela figura que estava aqui. Pessoal, bota o vídeo aqui para a galera da produção, que está aí no Switcher. Olha lá. Olha lá que legal. Isso, é na reunião da CNBB. Tem vários bispos ali, ó. Tem vários bispos. Esse é o anúncio. Ah, o anúncio. É o anúncio que está filmando. Agora, olha lá ele tocando. A Dom Antônio Augusto. Ô, Dom Antônio Augusto. Ih, aquela imagem do Antônio ali, tem que guardar. Olha ali. Olha, Dom Antônio Augusto está do meu lado. Ali, olha o Dom Antônio Augusto. Eu não sabia que ele tocava chucalho, não. Está tocando chucalho. Olha lá, o bispo atualmente de Fortaleza. Olha lá, os bispos todos ali. Ah, meu Deus do céu. O anúncio estava filmando. Olha lá. Olha, no acordeon. Ah, é. Dom Fernando Rifan. E cantando, no vocal. Eles gostam. Gostam. Não, mas isso é muito bacana. E todos os bispos ali. É. Esse também é bispo? É bispo. É bispo também. Todo mundo que está tocando, isso é a banda. Todos são bispos. É a banda dos bispos. É. Ah, eles estão se divertindo. Estão juntos ali, alegres. Cantando lá do sertão ali, ó. Lá do sertão. E o Dom Antônio lá colar. Eu não sabia que o Dom Antônio toqueva chucalho. Eu vou falar isso com ele. Eu não sabia que você estava tocando chucalho aqui. Não, mas do lado. Talvez são felizes. Estão. 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 Ah, muito bom, né? Eu canto lá com as crianças, os velhinhos do abrigo lá, eu toco para eles. Olha só, gente. Que legal, né? Isso é muito bom. Não, muito bom. Agora, quando fizeram essa... O Papa fez esse documento, aí agora é preciso que... Não é aberto geral, né? É preciso que o bispo local diga em que paróquia pode celebrar. É porque no começo ele foi bem duro, o Papa. Ah. Mas depois... Qual é o título do documento? Tradiciones Custodes. Quer dizer, os guardas da tradição. Que são quem? Os bispos. Sim. Então, ele quer que o bispo analise. Por isso que o episcopado da França, quando foi na visita ali, me perguntou ele, e agora como é que fica? Porque a França é cheia de grupos que tem a missa na forma antiga. O Papa falou o seguinte, olha. É igual eu escrevi na encíclica sobre o casamento. Amores Letícia. O bispo observe cada grupo e ele veja se convém ou não. Então, o bispo é que vai fazer a análise. Espera aí, isso aqui está certo. Esses grupos estão em comunhão com a igreja. Então, pode permitir a missa no rito romano antigo. Então, o bispo acabou sendo... E, aliás, sempre foi assim na igreja, né? O Papa não tem conhecimento de tudo. Ele governa com os bispos, né? Então, por isso que no começo pareceu um choque tão grande, mas, na verdade, o bispo também pode ver o que convém ou não. Mas, por exemplo, tirando o campus, que deve ter muitos lugares... Tem. Cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, quantas paróquias podem fazer a celebração nesse rito? Tem que pedir o cardeal, né? Não, mas hoje... Ah, não. Aqui, nós celebramos na Igreja do Santíssimo, que é lá... Na Adoração Perpétua. Tem lá na Igreja do Santíssimo. Também o padre Edilson celebra... Tinha na antiga setinha, agora está na Igreja, acho que em São Francisco, ali no centro. De Paula. É. Sim. E também em Nova Iguaçu. Bom, nós temos... Não, mas aí na Diocese do Rio, então, tem dois lugares. Nós só temos dois lugares. No... Onde os padres? Ah, não. Eu acho que aqui também, né? O padre... O padre Matheus, eu acho que aqui... Não. Onde os padres celebram a missa atual corretamente, quase que não se sente necessidade da missa na forma antiga, porque já está corretinho. O pessoal vai muito... Quando o padre é muito bagunceiro... É verdade. Aí o pessoal, ah, eu não quero isso aí, não. Eu quero uma coisa mais séria. Aí vai para a missa na forma antiga. Mas quando o padre é correto, nem sentem tanta necessidade assim. O senhor tem razão disso, é verdade. É, é verdade. Então, aí... É... Agora, em outras Dioceses, tem. O bispo reserva uma capela para não perder também esse povo, né? O pessoal tem o direito de ter... Ah, eu gosto da missa na forma antiga. Então, o bispo lá... Então, vai lá nessa igreja. Por exemplo, lá onde eu celebrei agora, ontem, em Curitiba, o bispo mandou numa igreja lindíssima, enorme... 500 pessoas na igreja, lá na igreja dos... O convento São José, que tem uma igreja muito grande. Ele que fez questão de dizer, não, eu quero que vá nessa igreja. E foi todo mundo lá. Não é igreja paroquial, que o Papa não quis que fossem igrejas paroquiais, para não prejudicar também a União. E mais umas igrejas grandes, pode, lá nessa de Curitiba. Ah, então, em igrejas paroquiais é vedado. É, ele vedou, é o Papa. Ah, ok. Ele quer... A não ser que não haja outra e o bispo julgue que possa. Que possa. É, até porque... Aí fica... Para não confundir o povo. Para não confundir o povo. É, porque não realmente para o povo, né? Fica uma coisa confusa. Mas, assim, eu... Da que eu participei com o senhor, eu gostei imenso. Eu também. Eu, se fosse a missa todo dia com o rito... Romano Antigo. Romano Antigo. Você estava tranquilo. Tranquilo. É, Espírito Católico. Com o rito Romano Novo, com o rito Belquita, com o rito que tiver... Maronita. Jesus está ali. Ambrosiano. Ambrosiano. Tem o rito Ambrosiano. Da Diocese de Milão. Tem rito próprio. Santo Ambrosio foi bispo ali, né? Mas também não deve ser tão diferente, né? Não, mas tem algumas peculiaridades. Até a batida dos padres é meio diferente deles. É o rito Ambrosiano. E em São Paulo que tem essa impulsão de arcebispos lá, né? Mas, por exemplo, não é igreja como aqui. A gente não tem um altar. Se bem que tem lá embaixo, né? Mas pode celebrar, ver. Soriente ali mesmo. Pode ali mesmo. Pode. É, isso era uma boa. Um dia celebrar uma missa aqui, fora do 12 e 13 que tem que ser, né? A missa. A missa de fã. Não precisa ver. Dê licença. É, ok. Óbvio, né? Sempre perguntando ao senhor cardeal se ele deixa, se ele acha prudente, umazinha. Isso. Mas, Doura, Ani, é tão legal, com gente boa, tão tranquilo que... É, é, é. Gente boa, não, não. Não tem problema. E o nosso reitor, ali no... Ah, pronto. No chocalinho do Antônio Augusto, ó, vai achar legal, ó. Ah, Doutor Antônio vai achar. Ele vai falar assim, aliás... É com o Dourifão, pode ir. Na última ordenação, penúltima ordenação, eu tava com Covid. Aí eu falei, eu preciso de um bispo, pelo menos tradicional, que ordene o padre, o seminarista meu, no meu lugar, porque eu tava doente. Foi Doutor Antônio Augusto? Doutor Antônio Augusto. Ordenou em latim, na missa tradicional, o rito romano antigo. Olha só. Nós estamos descobrindo coisas de Doutor Antônio. A gente não sabia. Foi aqui, ordenou. É, vale aí. Tá vendo, só? Em latim, no rito romano antigo. No rito romano antigo. Que bom, viu? Que maravilha. A gente descobrindo isso agora. Vai que ele todo domingo se celebra assim. Ah, muito bom. Muito bom, Doutor Antônio. Bom, gente, já fizemos o Conselho Vaticano III aqui, de tanta discussão que já tivemos. Tá certo. E o senhor tá no Instagram, não tá? Eu tenho tudo isso. O senhor tá no Instagram, que é arroba dom... Não é abreviado, não, gente. É D-O-M. Dom Fernando Rifan. Rifan com N no final. Então, quem quiser achar... Dom Fernando Rifan, você vai botar arroba domfernandorifan. Muito bem. Tem no... Como é que chama? No Facebook também. No Facebook também. No Facebook, TikTok. Tudo. É fácil encontrar o senhor, né? Eu acho. Ou tem que ir lá em campus. É bom. Não é isso? Aí vai me ver ao vivo. Isso. Participar da missa com o senhor e, enfim, ver toda a beleza lá do rito romano antigo. Isso. Muito bom. Muito obrigado aí ao nosso... Antes da gente terminar, lembrando do livro. Pega aqui, ó. Nosso livro tá aqui, tá aqui. É, tá aqui o nosso livro. Tá aqui o nosso livro. Nosso livro tá aqui. Fátima, olha só. Dê um presente à sua alma, meu filho. Entenda a mensagem de Fátima e coloque em prática. Isso. E tá na nossa loja animaoficial.com.br. Agradecer ao pessoal do Spotify. Um beijo ao pessoal do Spotify. Pessoal também do YouTube. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Deixe também vários comentários aqui pra Dom Fernando. Que a sua participação é muito importante, tá bem? E lembre-se que não é a missa de sempre. Isso não existe. Ok? Porque toda missa é de sempre. Toda missa é de sempre. Entende que Jesus celebou a primeira. É missa de sempre, tá bem? Isso. É missa no rito romano antigo. Vamos aprender a falar. É isso aí. E o mais importante é você estar bem com Deus. Com nosso senhor, com nossa senhora. Porque quando você morrer, Deus não vai perguntar o que João Paulo II fez, o que o Bertaldo fez, o que Dom Fernando... Não vai perguntar o que você fez. E não vai perguntar qual missa que você é, como é que é, se você concorda com o rito romano antigo, não vai perguntar o que você gostou do Papo Francisco, não vai perguntar como é que você fez. Conservou o amor de Deus? Aí você vai pro céu. Exatamente. Não fica com confusão não, porque senão você perde o céu por causa de discussão. Por causa de confusão. Por causa de confusão. A gente quer ir pro céu. Vou pedir pra gente encerrar com uma benção do senhor pra gente aqui e pro pessoal que tá nos assistindo. Então, que nosso senhor abençoe a todos. Que a gente viva sempre na graça de Deus. Sejamos santos. Demos a festa de todos os santos, né? Todo mundo pode ser santo, desde que viva na graça de Deus, no amor de Deus. É o que Nossa Senhora pede de a gente e de cada um de nós. Então, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Que bom. Muito obrigada. Obrigado, Riffan. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu. Obrigado.